E os nossos trabalhos? E os nossos sonhos? O Arco Metropolitano já foi um sonho. Agora, no Marcelo Freixo, na área. Vem, todo mundo vem. A empina do Daniel é o melhor que tem. O pessoal já, um vai passando pro outro e ali você tem a freguesia. Tudo orgânico, eu não utilizo veneno nenhum. É agora tudo que você plantar, dá agora pro indiano. Fim de ano é um período com muita água. O meu filho tinha um ano, um ano e meio de idade. A gente colocava ele num carrinho que nós conseguimos comprar. Velhinho, velhinho, velhinho mesmo. A gente trabalhava vendendo, descascando a empina, as portas dos prédios. Pra você plantar, porque essa quantidade que tem aqui, ó. Quebra embaixo. Quebra embaixo, esse aqui é o broto. A gente tem a força no braço e vontade de vencer. Esse Rio de Janeiro, desse povo, do sacrifício, mas com honra, com trabalho, com esforço. Um Rio que deu certo, né? Através dessas pessoas. A gente tem que recuperar esse Rio de Janeiro. Você não foi no lugar errado. Você veio no rural, veio na raiz da questão. É na raiz que chega no prato lá fora. A nossa estrada é sucateada. Ele não foi arco pra poder melhorar a minha saída do meu sítio. E os nossos trabalhos, e os nossos sonhos. O governo tem que apoiar a agricultura familiar. Eu sei que a família é algo preparado. É um trabalho sagrado que a gente tem. É um trabalho sagrado que existe. Meu pai, ele foi camelô com 9 anos de idade. Eu tenho muita saudade dele e eu tenho lembrado muito dele. Porque é uma pessoa que só sabia escrever o nome, era uma pessoa muito humilde. Hoje, um pai igual ao meu, simples com o meu, não tem a certeza que o filho vai ter um mundo melhor. Tem. Não tem. Então a gente não pode, Daniel e Maria, abrir mão do direito ao futuro dos nossos filhos também. Você gosta de empreender, de ter o seu negócio? Isso te faz bem, né? Faz bem. É bom, né? É bom. Trabalho familiar. Foi muito bom. Deus proteja. Vou precisar da sua sabedoria. É. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Foi bom lhe conhecer o senhor. Prazer. O sonho está na mão.